E aí Buenas galera aqui é Paulo Asha com mais um vídeo de Paulo Asha of Tomorrow na cidade de Paulo Asha da manhã e alguns pedi pra botar O Asha City vai ser o nome da próxima cidade provavelmente o Asha City se eu me lembrar né olha aqui que ela tem mais torre ceidora olha isso essa coisa nova aqui cara caralho a cidade que é para a loja da manhã realmente cara a fundação aqui ó tá fazendo muito parabéns cara tá em desenvolvimento aqui tá passando gente pra trabalhar temos aqui a mans que eu dei no Terminétrica ah tá viajando o 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 Aumentar bastante E o próximo vídeo a gente se fala, galera Nós vamos Deixa só o local, por enquanto Acabou Vamos ter que pensar de nova fonte de energia, galera Não tá dando conta Enfim, cara Vamos deixar o próximo vídeo Pra ver a gente resolve o problema de energia A polícia já tá louca de novo Enfim, muito obrigado Favorito e curto esse vídeo E uma partida de vídeos sociais E Enfim, deixe seus comentários E quem vocês querem que vê isso É Max ou Dr.Voo E se der tudo certo no próximo vídeo Talvez a gente já comece com as Mega Torre Mas eu acho que ainda vai ter mais um episódio Que a gente vai ver a cidade crescer, cara O importante é que a cidade tem que crescer Aqui, a gente vai ter mais um prédio É média Mas logo, logo ela já vai pra alta, cara E a gente tem que pensar no Ainda não liberou, né No Como é que a gente vai fazer pra essa cidade crescer a full agora Enfim, muito obrigado Curta e compartilhe se você ajuda muito o canal A crescer Muito obrigado, valeu Falou Gritinho tosco, hein